Não vê que eu sofro demais, distante de você Eu grito bem alto que te amo, como nunca amei ninguém Eu também sofro demais, distante de você Eu grito pro mundo que te amo, como nunca amei ninguém Não vê que eu sofro demais, distante de você Eu grito bem alto que te amo, como nunca amei ninguém